O de amor Amanheceu, foi que eu dei por mim Já estava ligado demais em você Então percebi que foi tudo ilusão E o destino mostrou-me Sempre há um porquê Eu me apaixonei E agora não sei Você não quis ficar E meu mundo abalou Essa vida é irônica Se a paixão é platônica Para sempre vai ser Nunca mais Sempre eu quis ter alguém como você Pra dizer Que o universo é seu Se quiser E as estrelas que brilham no mar O reflexo da lua nos traz Bons fluidos pra gente se ver E se amar Sempre eu quis ter alguém como você Pra sentir O verdadeiro e eterno amor Tudo é possível mudar Você pode um dia tentar Pois sabe onde vai Me apaixonei E agora não sei Você não quis ficar E meu mundo abalou Essa vida é irônica Se a paixão é platônica Para sempre vai ser Nunca mais Sempre eu quis ter alguém como você Pra dizer Que o universo é seu Se quiser E as estrelas que brilham no mar O reflexo da lua nos traz Os fluidos pra gente se ver E se amar Sempre eu quis ter alguém como você Pra sentir O verdadeiro e eterno amor Tudo é possível mudar Você pode um dia tentar Pois sabe onde vai Encontrar 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 Encontrar